Bem vindos ao módulo 4 do curso de meliponicultura para iniciantes Eu sou o Fernando Jacara Roupivale e hoje a gente vai estar abordando os assuntos de divisões e enxameações Antes de dar início ao curso, a gente conta com quem não está inscrito para se inscrever no canal Compartilhar com os amigos e deixar aquele like para fortalecer esse conteúdo para chegar a mais pessoas Então vamos lá Muita gente iniciante já começa no tema de, ah eu quero dividir minha abelha Eu já dei uma abordada nos outros módulos sobre endogamia Mas quem não se lembra, endogamia é cruza de irmão por irmã Quando você tem poucos enxames e você não tem na natureza, ao redor do seu meliponário Essa espécie Corre esse risco Então a gente sempre Vai falar assim Ah tem pelo menos 5 caixas Tem gente que fala com 3 dá Aí é Dá, até com 5 pode acontecer Então você tem que dividir e pegar essas divisões e trocar com amigos, trocar com meliponicultores Ou vende e compra outra genética Para fortalecer as suas Porque o ideal é você ter um número bom de caixas dessa abelha Principalmente se ela não existe no local Com o tempo você pode ter 10 caixas, 15 caixas É um número bem bom assim Aí dá para você trabalhar com bastante trocas assim Fica bem, bem legal Eu vou estar mostrando aqui várias imagens Para ficar, para ilustrar melhor Vamos começar com a caixa ímpar Com a caixa padrão modular Então vou estar mostrando para vocês aqui Uma caixa matriz modular Ela vai ter ninho, sobreninho e melgueira Claro que pode ter 2, 3 melgueiras Depende da situação do enxame Mas vamos focar nesses aqui Porque senão fica uma imagem muito ruim de trabalhar Vocês vão perceber que embaixo Vão estar as células Dos discos de cria Vão estar mais escuras O que significa isso? A postura verde E depois dessa postura verde Tem uma falhazinha E começa a postura madura O que é a postura madura, Fernando? É as abelhas que estão nascentes Que já estão nascendo A colmeia faz um ciclo Então a rainha vai colocando Essas células demoram Depende da espécie 40 dias Vamos basear nisso daí 40 dias para nascer Varia de espécie para espécie E varia ainda se for trigono Se for trigono Ela faz a célula real Para nascer a princesa Essa célula real demora um pouquinho mais Para eclodir Bom, a gente está falando de divisão Percebe-se que essa caixa matriz Está com os dois módulos Do ninho sobre ninho cheios Então discos E tem os alimentos Pote de alimento De mel e pólen E mais a melgueira ali Fechada completa Claro que se você tiver Trabalhando uma caixa mais larga Às vezes você não trabalha com melgueira Mas vai ter bastante depósito De alimento Na volta do ninho Porque é isso que ajuda Na regulação térmica Nos períodos de frio Ah, Fernando Eu comprei uma divisão E o rapaz falou que dá Três meses Dá para dividir Ó Quando você compra abelha Você tem um Um problema Que é o transporte A não ser que é dentro da sociedade Ali que você vai Com o maior cuidado Mas aí você vai longe Buscar Você vai cem quilômetros Buscar Então já começa a complicar Porque por mais cuidado Que você tenha Essa caixa vai dar uma batida Algumas células As larvas vão se afogar No alimento larval O que é o alimento larval? A mistura de pólen Com o mel Então na célula Eu vou até Vou pôr uma célula Vai ter uma célula Aí as operárias Enchem a parte Com esse mel e pólen E a É uma mistura, né? E a rainha coloca o ovinho em cima Aí elas fecham Esse ovo eclode Vira uma larva E ela vai se alimentando Só que se balançar Aí ela afunda Aí ela morre afogada O ovo fica deitado Aí já Na hora que ela eclode Já está ali Já dá problema Então tem que tomar cuidado com isso Quando a gente compra Enxame Às vezes a gente pode atrasar um pouco E deixar ele No seu ambiente Ele se acostumar também Então muito bem Eu comprei uma divisão Fernando Que ele falou que tinha quatro meses Quatro meses ok Tem gente que vende com três Quatro, cinco Falando que é divisão Então comprou uma divisão Espera mais três meses Mesmo assim você tem que analisar O que? Está tendo muita movimentação? O enxame está populoso? Aquele enxame que você abre assim Quando você está mexidinho As abelhas começam a sair? Está com bastante reserva de alimento Tá Então vamos lá Caixa ímpar A gente tem Dois métodos de fazer O por Módulo e o por disco O por módulo o que é? Você vai separar um fundo Então você vai destacar O sobreninho Que vai estar Todas aquelas células nascentes E vai jogar nessa caixa vazia Nessa nova caixa E se tiver A melgueira Você vai pegar essa melgueira E vai também jogar para a caixa A filha Por quê? Porque ela vai ter Já alimentos Você não vai ter essa preocupação Porque quanto menos Você ficar mexendo Manipulando a caixa A filha Mais rápido Tem A eleição Da Da princesa Virar Para poder virar rainha Quando a gente ficar abrindo As abelhas comunicam Com o feromônio Então abre E aí É problema Então o que tem que notar? Vamos pegar uma divisão De melípona Melípona são as abelhas grandes Manassai, Urussu E assim por diante Nessas abelhas No disco De 10 a 25% Vai nascer princesas Então você vai jogar Para essa caixa Para lá Esse módulo Vão nascer as princesas ali Elas vão entrar em disputa Tanto com elas E como Com a própria Os operárias Para ver Se ela é apta A virar rainha Se ela tem força Se ela consegue comandar Se fosse Um enxame de trigonas Tipo Jatair Iraí Algum amirim Escaptotrigonas Escaptotrigonas Mandaguari Ela você tem que ser A célula real Eu vou colocar As fotos aqui Que você vai ver A célula real É uma célula Maior É quase o dobro De uma célula normal E é interessante Até enviar mais de uma Porque as vezes A célula real Está vazia As vezes Aquela princesa Não vai ser dominante Então vai ter que esperar A outra nascer Antes de Querer dividir Você tem que revisar Essas caixas Saber em que Situação está Não só de força No O lugar Da postura Exemplo Essa caixa Padrão aqui Para que está No módulo No Que está na foto A gente vai olhar Vai levantar A melgueira E vai ver A rainha está em cima A postura está em cima Ah não Tem ainda Disco nascente em cima Está bem clarinho Está quase eclodindo Então a rainha está Ali no segundo módulo Subindo Ah Esse disco aqui está Está maduro Mas vai demorar muito Então abre O segundo Abre entre o ninho Sobre o ninho E olha Se a Se a postura Verde Já está No segundo módulo Você vai ter que esperar A rainha chegar lá em cima Na hora que ela chegar No último disco Você vai ver Que é o último espaço Ela vai começar A fazer a postura Embaixo de novo Aí você conta Quinze dias Aí você olha Na hora que a postura Chegar Para querer Entrar No segundo módulo Você vai pegar Aquele módulo E tirar ele Muita atenção Muita atenção Você tem que ver A rainha Ou se não Ou se não Você destaca E olha Embaixo Às vezes ela fica Pendurada No módulo Que você pegou Aí você pega ela E coloca ela Na parte Onde tem Os discos Verdes Por isso que eu falo Tem que tomar Muito cuidado Essa era uma rainha Onde ela estava Na tampa Então tem que tomar Muito cuidado Muito São as divisões Para não Acontecer de levar A rainha Sem querer Porque você leva A rainha Com os discos maduros A caixa filha Vai virar caixa mãe Só que aqueles discos Verdes vão demorar Quarenta dias Para nascer Vai ficar Um enxame Super fraco Sem obreira Com o disco Vai demorar Para nascer Não vai ter postura Vai ser um escarcel Complicação Essa tem que prestar Atenção Tá não Fernando Eu vi Ela está lá Embaixo Ficou na caixa mãe Você pega Você coloca O põe A melgueira Você vai pegar Essa caixa filha E vai colocar No lugar Da caixa mãe Você vai colocar Aqui E vai colocar No lugar Da caixa mãe Por que? Vai pegar Todas as campeiras Que estão na rua Elas estão Forrageando Trabalhando Elas vão voltar Para essa caixa Ah Fernando Elas estão estranhando Aqui Porque é uma Uma caixa nova E o que você vai fazer? Você pega Um pouquinho de cera E você vai colocar Na portinha Da mesma cera Da caixa mãe Você vai colocar Na portinha Porque elas vão ter Um odor Elas sabem Que é delas Você vai deixar A caixa mãe Você vai pegar E vai colocar Dez metros De distância Ah Fernando Difícil Eu não consigo Colocar Coloca Pelo uns Três metros Se puder A gente coloca Mais perto Só que É meio Com o indutor Experiente Você tem Que ficar De olho Porque senão Pode ser Que as As abelhas Da caixa filha Acha a caixa mãe E vai para lá Então você vai deixar As caixas Abertas Eu indico No começo Você pegar a caixa mãe De noite Depois da divisão Fechar Com a telinha A entrada E você deixa Ela dois dias Fechada Ela já vai estar Sem campeiras Então ela vai estar Uma caixa sensível Se você não estiver Muito perto Muito acompanhando Esses enxames Pode ser que aconteça De entrar um furíde Alguma coisa assim E você não está Nem vendo E evitar Esse regresso Das campeiras Para a caixa matriz Depois desses Dois dias Você pode soltar A caixa Fica de olho Se a caixa filha Não estão indo Para a caixa mãe Mesmo assim Se tiver Você fecha a caixa filha Também por uns dois dias Deixar a outra aberta Aí Vai passar Outros dois dias Que já vão ser quatro Aí você vai fechar A caixa mãe de novo Por mais dois dias E deixa a outra aberta Nesse tempo Já é para Ter perdido O vínculo Das campeiras Já está Até acostumado Já Tanto que já deve Ter princesa lá Já fazendo O ritual E De feromônio Então já Vai se entender Que tem uma rainha Eleição Muito bem Após Dependendo da espécie Vamos começar Com melíponos Após Quinze dias Vinte dias É já para ter Uma rainha eleita E já Ter começado Começado Início de postura Ah, Fernando Vou ficar olhando Não Você não vai olhar nada Você vai fazer Essa caixa Você vai deixar Ela quietinha Deixa trinta dias Aí você levanta A melgueira Vai ter O invólucro Você dá uma olhadinha Tem postura Postura nova Recente Tem Então tem rainha Está certo Não tem, Fernando Tem disco Que vai nascer ainda Se não tiver Você vai ter que pegar Um disco Maduro De uma outra caixa Um disco nascente Dar foto Dos nascentes Você vai ter que pegar O de baixo Que é o que está Nascendo mesmo Porque esses daqui Vão demorar uns dias De cima Então você vai ter que pegar O de baixo E vai colocar lá Para ter mais princesas Aí você vai esperar Mais Quinze dias Vinte dias Aí você vai olhar Não é cem por cento Principalmente Às vezes Quando você começa Tem abelhas Que são mais fáceis É Mandasaia É Boca de renda É Jandaíra São abelhas Melipona Silvai São abelhas Que são rápidas De eleição Mas tem abelhas Que são mais difíceis Você pega Uma Oruçua amarela Às vezes ela demora É comum Então tem variações Por isso que a gente Indica Quando é iniciante Vamos começar Com abelhas mais rústicas Quer trabalhar Com melipona Na sua região Tem mandaçaia Começa com mandaçaia Pessoal se tiver problema Aqui é porque A gravação Ao ar livre Infelizmente Faz dois dias Que está ventando Agora a gente Vai falar do processo Por discos É um processo Que eu uso muito Principalmente Quando suas caixas Não é padrão Quando você pega A caixa De outro meliponicultor Que não é o padrão seu Às vezes pega A caixa que é baú A boca de renda Vem aqui Do meu orelha A gente vai ter Essa problemática Que também não é O bicho de sete cabeças O que vai acontecer Você tem um Um enxame baú Ou ímpar Eu quero fazer por disco Então você vai olhar Tá maduro lá em cima Você vai destacar Os discos Vai tirar Os três Quatro discos Vai colocar Num módulo Vazio Uma caixa Um módulo vazio O que vai acontecer Você vai ter que colocar Um pote alimentador Porque ela não vai ter alimento Você vai ter que cair Num bombom de pólen Porque tirar um pó de pólen De uma caixa Que é um manejo Muito avançado É bem difícil Você tirar Sem Sem abrir Sem rasgar Então você vai Pôr um potinho de pólen Você vai pôr alimentador Ah Fernando Estou meio Com medo Então não põe o pólen Se for época de florada Elas vão trazer o pólen da rua Tá? Se você tiver ceramista Seria bom Ofertar Porque elas vão usar Porque elas vão usar Para fazer o vólucro Para manter a temperatura Desses discos E vão trabalhar neles Para fazer potes De alimento Porque nesse dia da divisão Vai chegar muita abelha Com pólen E não tem onde colocar Se elas não tiverem material Para fazer pote Elas vão colocar no lixo Aí o que acontece Aí o lixo Porque o lixo É as fezes Aí vai misturar Com pólen Aí vai cheirar Aí atrai florídio Tá? Nesse modo Você vai fazer isso Coloca um acetato Um plástico transparente A tampa E mesmo o procedimento Você vai pegar Essa caixa filha Vai colocar no lugar Da caixa mãe A caixa mãe se põe Dez metros Três metros Se você quiser fazer A mesma técnica De fechar É bom Não feche Não feche uma caixa Por muito tempo É junta de ação Né? Dois dias Três dias Você não vai matar As suas abelhas Você vai colocar Uma telinha lá na frente Elas não vão sair Elas vão ficar Trabalhando ali Interno Né? Ah, tô com Tô com um pouquinho De dó Põe um xarope Pra elas Elas vão ficar Trabalhando aquele xarope Trabalhando interno Vão fazer limpeza Tudo mais E mesmo procedimento Você vai esperar Trinta dias Aí você vai Aí você vai no invoco Dar uma abridinha Bem pequenininha Só pra você ver Se tem postura Não abre muito Porque é um trabalho Gigantesco Pra elas fazerem De novo Aquele invólucro Isso atrasa demais Dá uma olhadinha Tem postura Ok Tem rainha Mas essa divisão Como é uma divisão Por disco Ela requer um pouquinho Mais de cuidado Você vai ter que alimentar Essa caixa Pelo menos Uma vez por semana Então No acetado No plástico Faz um furinho Aí você põe uma fita crepe Pra colocar Alimento Pra pôr diretamente No alimentador Pra não ficar Abrindo essa caixa Tá? Então é só alimentar Toda semana É o enxame De que? De mandar saia Começa com um pouquinho Quase 50ml Pegou? Tá Nossa semana 100ml 100ml Vai seguindo Já é uma abelha maior? É Uma urussu No primeiro dia Assim Eu não Eu só costumo Por muito pouquinho É pra ela Se resolver ali Pra ninguém Passar fome Porque elas vão Estar meio perdidas Elas tem que se organizar Então elas vão trabalhar Aquilo lá E vai pegar aquele xarope Com a pouca quantidade Elas vão conseguir pegar E não vai azedar Aí se for no sul Depois da outra semana Pode pôr 100ml 100ml Até elas fazer Toda Elas começar a fazer Potes em volta Do ninho Dos discos Ela tem os potes ali Tá Primeiro passo Beleza Então vamos acompanhar Assim Enxame Por quanto tempo Fernando? Por muito tempo Então vamos acompanhar Ele vai Essa postura Vai subir Vai descer Vai subir de novo Vai descer Nessa terceira subida Eu costumo assim Mas que ela Tá subindo Que ela tá No acetato Você já tá vendo ali Que ela tá Constrando As últimas células Ela coloca O sobreninho Pra ela continuar A postura ali Em cima Pega o pote alimentador Já coloca Pra cima Senão você vai deixar O pote alimentador No No módulo inferior Aí você não vai conseguir Mais mexer Naquilo lá Você põe o pote ali Se tiver cera Das próprias Abelhas De manipulação Que você faz Mas a RSF É legal Cara Se você Se você alimentar Artificialmente Essa abelha Eu só quero Só pra Rob Se alimentar Ela vai fazer Cera Então você Coge essa cera Mesmo que tá Ah, tá com mel Com xarope Você descarta O mel Com xarope Você pode até Pôr um pouco E pôr no alimentador Que elas vão aproveitar Ou você alimenta Todas Com esse Mel Mel de xarope Você alimenta Todas suas caixas Aí você pega Essa cera Limpa E derrete Aí você faz Lâminas Então você põe Os módulos Colocou o alimentador Você coloca Essas lâminas De cera Pra ajudar Elas ali A trabalhar Aí você vai Pôr o plástico Em cima Mesma coisa Aí vai acompanhar Assim o enxame Aí ele já vai Tá mais Depois de Três subidas Ali Ele vai tá Um enxame Mais forte A partir de Quatro Três Quatro meses É um enxame Já Que se vira Assim Que se vira Depende do lugar Você tem que alimentar Cuidar Mas não é um enxame Mais frágil Então esse é o procedimento Que você tem que fazer Pra caixa baú A caixa baú Tá aqui A caixa baú O que acontece Ela tem Pós de alimento Que geralmente São O que fica em torno Dos discos Geralmente são Pólen Elas deixam Meio perto São espertos Vai ser Pólen E mel Na outra parte O que sobrar Vamos fazer Depósito de mel Que é o alimento Energético É o mais usado Então caixa baú Não tem alternativa Você vai ter que esperar Os discos maduros Estão em cima Aí você vai ter que destacar Esses três, quatro discos Você vai ter que ir com uma faca Você pode molhar essa faca Você molhar na água Não gruda tanto Ou aquece Porque você vai ter que acordar Os pilarzinhos Que sustentam Esse disco Aí você vai tirando Tira um Tira dois Tira três Aí você vai pegar Esses discos E vai colocar Na sua tal outra Caixa baú Com o potinho De alimento Mesmo esquema Da caixa ímpa Só que é divisão Por disco Mesmo esquema Só que tem um agravante Na caixa baú Ela tem um espaço maior Então Oferta cera Cuidado com florídio Porque como tem Se tiver muito florídio Nessa época Eles vão entrar na caixa E tem espaço Eles conseguem se procriar Ali dentro mesmo Macho e afêmea Eles voam ali E já cruzam Quando a caixa não tem espaço Eles saem Faz a cruz e volta Tá? Então fique atento A florídio Tem um florídio Não fica tão preocupado Não vai ficar abrindo a divisão Pra assoprar Toda hora os florídios Você não vai ter rainha Então fica de olho Tem florídio Ah, tem um Calma Beleza Fica tranquilo Ah, tem dois Opa Fica de olho Se tiver a gordinha A gordinha é a fêmea Sinal que o macho Já estava lá O que acontece Florídio entra o macho Primeiro ele exata Um feromônio Que atrai as fêmeas Tá? Aí você vai ter que abrir Assoprar Sim Você abre a sopra À noite você fecha Essa caixa Deixa Leva pra sua casa Da dentro de casa Deixa ela fechada Alimenta Porque fica o cheiro Ainda do florídio Na caixa Você vai abrir a caixa De novo Vai atrai florídio Por isso que é aquela Na hora que você faz Divisão As abelhas Começam a sair Da caixa mãe E pra caixa filha Você não pode Ficar com dó De ir muita abelha Pra caixa filha Tem que deixar Porque essas operárias Que vão trabalhar Ali na entrada Elas vão ficar de guarda Pra não permitir Que entra muito florídio Divisão forte É meio caminho andado Pra dar certo Tá? É isso É simples Tá? Tem outro tipo de manejo Tem mini colônias Só que aí já Já não Não cabe Esse tipo de curso aqui Eu manejo muito avançado Que requer muito tempo Da pessoa Né? A Fernanda Não tem melípola Nem trigono Que tem célula de cria Eu tenho Marmelada É frisomelita Ou senão eu tenho Lambiódios São abelhas de cacho Abelhas de cacho Diferente Totalmente diferente Por que? Você vai ter os cachos Escuros Células Que vão ser As verdes E as maduras Nessas abelhas O processo é inverso Você vai levar Essas crias verdes Ou você vai levar As maduras E a rainha Coloca a caixa E vai deixar As verdes Sozinhas Com campeira Óbvio Aí as campeiras A maioria tem que ficar Na caixa Que tem As células Verdes Porque Esse tipo de abelha Abelha de cacho Ela pega A célula verde Uma Duas Ou três E ela junta Ela abre E junta Aí o que acontece Uma larva Come a outra Vira uma célula real E vai nascer Uma princesa Ali de dentro É uma abelha De comportamento Diferente Eu estou passando Aqui só para exemplificar Para fazer divisões Com esse tipo de abelha Você tem que ter Uma calma Uma paciência Porque Separar os cachos É meio Trabalhoso Tem que trabalhar Com Com a faca Quente Ou com bastante água Para você conseguir tirar Sem unir tudo Porque se unir tudo Bagunçou Acabou Não nasce mais abelha Agora os discos Agora as células Porque ali é tudo Por cachinho Então estou só exemplificando Aqui Acho que deu para entender O básico Se tiverem alguma dúvida Posta Posta lá no grupo Do whatsapp Ou posta aqui A gente responde Ou eu faço um vídeo De complemento De respostas Chegamos ao fim Do quarto módulo Vou deixar O questionário Na descrição Vou deixar alguns cards Aqui Para Referências E se você não é inscrito Se inscreva Compartilhe com seus amigos Ainda dá tempo De entrar no curso Dá tempo De fazer os questionários Porque Depois do último vídeo Vai ter um prazo Não vai ser mais aceita As respostas Aqui nos vídeos A gente vai lançar Vai relançar Esse curso Num outro formato Mais para frente Sem ser resposta No vídeo Vai ser resposta Em site Vai ser atemporal Ou a gente vai fazer Turmas Usando esses vídeos De apoio E interagindo mais Fiquem com Deus E até o próximo módulo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto